o pessoal bom dia bom dia ó que bacana pessoal ó ama o povão gosta de pescar em olha ó o povão gosta de pescar o povo gosta de pescar e uns gostam de uma cachaça aí ó olha que bacana pessoal ó olha que legal pessoal essa daqui é a prainha de mira estrela tá vendo aí ó o patinho tá lá pescando também bichinha tá pescando tá pescando também ó aí os outros tá caçando ali alguma coisa que aqueles trem que a pita é dona angélica uns gosta de pescar outros gostam de beber outros gostam de beber e comer churrasco aí é lá as famílias lá pessoal reunida fazendo aquele churrasco outros gostam de ficar caçando tesouro caçando tesouro caçando tesouro caçando ouro caçando fica pipipi pipi 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 é isso aí gente estamos aqui na prainha de mira estrela sábado passado gente também estávamos estávamos aqui e aqui tava gente que isso tava que tava parecendo formigueira ah é tava tendo um concurso um concurso um concurso não é um evento aí não é concurso não é um evento e não é tudo igual concurso evento tava tendo um concurso de parapente concurso um evento um festival uma folinha um campeonato é um concurso aí tava aí ó mas tava lotado o pessoal aí hoje só tem pescador só tem pescador hoje ó aí ó mas esse aqui é o lugar dos pescadores mesmo né opa tem umas coisinhas ali hein tem umas coisinhas ali hein dona angélica tem uns negocinho ali ó mas um negocinho que nós homens gosta os homens gostam é nós gostamos é carne é isso a senhora é um negoção hein dona angélica eu só não troçozão bom hein eu tô passando nem a porta de como é que chama aquela largura assim não tá nem cabendo a dona angélica a senhora tá no ponto no ponto no ponto de abate no ponto do abate gente mas olha que bacana aqui realmente esse canto aqui gente é o lugar dos pescadores viu é pescador vem pescar nesse rio aqui e assim vai gente uns vão de barco né de bar eu tô pegando eu lá no espelho olha lá olha eu lá ó olha eu lá rapaz eu tô um gatinho né né dona angélica vai espantar o eu tô um gatinho eu tô assim miau miau só esperando as gatinhas lá 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 vem o casal que viu a gente lá no no kawaii ah é verdade gente o a moça nos reconheceu né elas são lá de Votuporanga né seu era o casal de Votuporanga e eles falou que veio através dos nossos vídeos vídeos só que as pessoas estão pegando os nossos vídeos estão colocando no kawaii a gente não tem kawaii gente a gente tem o tiki toque tiki toque mas o kawaii a gente não tem é isso aí gente olha que finalzinho de tarde vai pescar seu hélio vou não meu carro já tá cheio de peixe nossa dona angélica foi no restaurante e comprou uma uma poção que veio poção de porquinho poção de batata com mandioca veio poção de peixe empanado fritinho nossa tem uma moça ali que tá descendo nossa ela tá com uma bola rapaz eu acho tão bonito bola bola é uma bola de futebol assim eu acho tão bonito bola de futebol nossa dona angélica bola de futebol acho tão bonito rapaz que bola bonita aquela dona olha olha a bola é muito bonita rapaz aí ó muito bom esse rio pessoal pra pescaria aí tá lá o pessoal gosta pessoal se diverte pescando ó não ó ó a menina vem jogar bola aí ó tá vendo dona angélica aqui é o lugar de pescaria e aqui é o lugar de jogar futebol aqui é o lugar dos doginho passear é aí ó passeando o homem da van lá da picapezinha aí ó passeando com os doguinho, manda um beijo aqui pessoal é isso aí gente, então fica com Deus até o próximo se Deus quiser mostrando aqui o final de tarde como é que é a cultição do povo do interior povo do interior uns gostam de beber outros vão jogar uma balinha futebol, outros estão lá no rio pescando, é isso daí é isso aí gente, então lembrando que a gente não tem kawaii, tá gente, se algumas pessoas estão pegando nossos vídeos e fizeram um kawaii, é falso os vídeos são realmente são nossos, mas não temos kawaii tá gente, esse casal ele nos reconheceu, a senhora veio nos cumprimentar já são duas pessoas que comentam sobre isso e claro gente, educadamente sim, somos seu Elia, Dona Angélica mas não temos kawaii, tá gente beijão e até o próximo se Deus quiser tem outros que vai no jet ski é o jet ski atrapalha a pescaria do pessoal os meninos da pecuária é por isso que o seu celular fica tudo manchado dos seus dedão você precisa ficar fazendo assim Dona Angélica, para de arengar comigo deixa aí eu deixa aí eu quero beijo gente, até o próximo se Deus quiser nas prainhas do nosso lindo interior e essa daqui é uma delas a senhora está no ponto do abate estou, estou gordinha, estou cheinha não, está boa tem que perder uns 10 quilos quem gosta de você é cachorro não, tem que perder uns 10 quilos beijo gente gente Tchau tchau tchau